Maria de Nazaré, Maria de Belém, de Jerusalém, da Graça e do Cenáculo, Maria Mulher Eucarística, Maria Mãe da Igreja, em tua vida encontramos as virtudes interiores que nos dispõem a participar da Eucaristia. A Igreja é casa de Deus e também tua casa. Em todo o mundo, onde quer que se celebre a Santa Missa, aí te encontras. Não é por acaso que todas as nossas igrejas têm ícones e imagens que buscam retratar tuas virtudes e tua participação no mistério redentor de teu Filho amado. Toma-nos pela mão e pelo coração, faze que nossos passos se dirijam à casa do Senhor. Fiquemos alegres, porque nos dizem, vamos à casa do Senhor, vamos louvar o nome do Senhor. Irei ao altar de Deus, ao Deus que é minha alegria. Assim a Igreja se aproxima do altar do Senhor, para a mesa da Palavra e a mesa da Eucaristia. Assim queremos pedir-te, Senhora de Nazaré, que nos conduzas pela mão e nos prepares para viver a Eucaristia, a fim de que cada missa suscite em nós o desejo da missão e levarmos a todos a boa nova do teu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, contigo queremos participar da Santa Missa. Tu que és filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e Esposa do Espírito Santo, ajuda-nos a viver a vida da Santíssima Trindade, recolhendo tudo o que a humanidade vive para entregar no altar, nossas esperanças e o desejo de vida e de comunhão. Confessemos os nossos pecados. Do que fosse preservada da mancha do pecado, ensina-nos a dizer que Deus olhou para a nossa pequenez. E assim, reconhecermos nossos limites e fraquezas, confessando que precisamos da misericórdia. Faz-nos proclamar em cada missa que Jesus é o Senhor e que Ele tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Tu és bendita, ó filha, pelo Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Bendito é o Senhor nosso Deus que criou o céu e a terra. O teu louvor não se apagará do coração de todos que se lembrarem para sempre da força de Deus. Tu és a exultação de Jerusalém, a glória imensa de Israel, o grande louvor de nossa gente. Tudo isso fizeste com a tua mão e Deus se agradou dessas coisas. Tu és bendita, ó mulher, junto de Deus Todo-Poderoso, para todos sempre. Tu que testemunhaste o canto dos anjos, conduze-nos também a proclamar a glória de Deus, para que venha a paz sobre a terra, aos homens por Ele amados. Contigo, Maria, queremos ouvir o convite da igreja que nos faz recolher todas as intenções e necessidades da humanidade para dirigir ao Pai, por Cristo e no Espírito Santo, a nossa oração, recordando sua bondade, acolhendo as graças de cada dia e olhando para a eternidade a que somos chamados. Palavra do Senhor, Palavra da Salvação. Tu fizeste o que existe de mais digno para uma pessoa humana, a oblação da própria vontade na escuta da Palavra de Deus. Virgem do Silêncio, conduze-nos pela mão para acolhermos a Palavra de Deus proclamada na Santa Missa. Contigo, saibamos dizer, graças a Deus, glória a vós, Senhor, prontos a viver a Palavra que sai da boca de Deus. Na humilhia, conversa familiar, que se segue a proclamação da Palavra de Deus, queremos imitar-te, tu que conservaste a lembrança de todos os fatos, meditando-os em teu coração. Creio. Maria, tu és o amparo da nossa fé. Diante do mistério de Deus, acolheste o chamado, participaste da obra da salvação realizada em teu Filho amado. Põe em nossa boca a proclamação da fé que recebemos da Igreja, razão da nossa alegria em Cristo Jesus nosso Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Cada missa nos leva a responder com oração confiante a Palavra que ouvimos. Virgem orante, roga por nós e conosco, abrindo-nos para todas as necessidades do mundo e das pessoas. contigo, nosso coração, tenha o tamanho do mundo. Bendito sejais, Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos. Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual. Vai apresentar ao Pai teu menino Luz que chegou no Natal. E junto a sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas ofereceste por nós com toda fé. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus, morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação. Culto agradável a Deus é fazer a oferta do próprio coração. Com as palavras de um canto litúrgico, queremos contigo, Maria, agradecer por todos os dons e apresentá-los ao Pai. Corações ao alto, temos graças ao Senhor nosso Deus. Contigo, Maria, queremos entrar no santo dos santos, da grande oração eucarística, ação de graças na qual os dons apresentados se tornam pela força do Espírito Santo, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a igreja, oferecemos o verdadeiro e único sacrifício que nos redime, Jesus Cristo morto e ressuscitado. Junto contigo, mulher eucarística, recordada em todas as orações eucarísticas, podemos dizer o grande amém na proclamação da glória de Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. A igreja nos convocou, rezamos juntos a oração que o Senhor nos ensinou, espalhamos a paz que Jesus nos mereceu, clamamos ao Cordeiro de Deus e chegamos juntos à comunhão. Prepara-nos, Maria, com teu coração escancarado para Deus, a fim de que cada comunhão de hoje até o final de nossa vida na Terra seja consciente e bem vivida para sairmos da missa como uma grande procissão que passa pelas ruas do nosso mundo, levando o maior de todos os tesouros, Jesus Cristo. Assim, a missa termina e começa a nossa missão. Graças a Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho